Tá creme Aca Corgo você aqui, mole? Corgo você aqui, mole? Corgo você aqui, mole? Hum? Hã? Aqui, mole? Aqui, mole? Aqui, mole? Hã? Que mole? Oh, não! Corgo você aqui, mole? Oh, não! Corgo você aqui! Corgo você aqui! Oh, meu Deus! Vamos ver o que vai fazer! Vamos lá!